fala pessoal beleza bom no vídeo hoje vou estar mostrando para vocês como você resolver um pequeno problema aqui com seu google assistente quando você fala que google o smartphone tipo não aparece o google assistente né como podem ver aqui ó ok google ele não aparece ok google nesse vídeo vou ensinar como você resolver isso aqui beleza vamos lá bom pessoal a primeira coisa a se fazer é você entrar aqui na play store e baixar o aplicativo do google assistente você baixa esse aplicativo aqui o link na descrição aí quando você baixar você abre ele e vai aparecer aqui ó o google assistente está pronto para ajudar você clique em ativar ok google ó ele ainda não está funcionando certo é você faz o que você vai abrir o aplicativo vai clicar aqui embaixo no canto nesses três pontinhos assim aqui ó no canto e aí você vai clicar no seu ícone aqui em cima vai clicar aqui em assistente vai clicar aqui na opção idioma e verifica pessoal se tá no português brasil porque se tiver em outro idioma não vai funcionar mesmo aí você clica seleciona o português brasil e aí você pode voltar volta aqui agora você vai aqui embaixo clica em telefone e vai ver pessoal se o assistente aqui ó tá ativado ok caso ele não esteja você ativa e agora aqui ó é no ok google aqui ó tá vendo ó você vai dar um clique aqui ó desativa e ativa de novo e aí você vai clicar aqui modelo de voz e aí você exclui o modelo de voz seu aqui ó tá vendo ó exclui modelo de voz você clica clique ok pronto clique ok beleza agora você é a opção aqui ok google vai atrás desmarcada que você marca ela e agora você vai configurar o ok google você clica em próxima clica na setinha concordo aí você fala três vezes né ok google ok google ok google pronto próxima concluir então aí pessoal ele já está aqui configurado ok tudo de boa que já está configurado agora pessoal eu vou sair e vou falar ok google e tem aí ele funciona agora de boa pessoal ok google tá vendo agora ele voltar a funcionar normalmente como vocês podem ver aqui e pessoal é caso você queira você pode vir agora na play story desinstalar esse aplicativo aqui do google assistente porque não é mais necessário era somente para é ativar ali agora desinstalei ele ainda funciona ok google certo se não funcionar pessoal tem que deixar ele mesmo instalado é esse galera o vídeo hoje para você resolver esse probleminha aqui no seu google assistente e basicamente é isso vou ficando por aqui e até mais o que é isso